Música Muitos se tem debatido durante séculos sobre quem era o faraó da época de José. Existem algumas variantes quem pode ter sido o faraó do Egito naquela época. Vamos tentar aqui entender um pouco mais desse mistério que o tempo teima em não revelar. Má-Ibre-Sechi I é considerado o faraó da época de José. Sua existência histórica foi arqueologicamente comprovada através de achados de centenas de selos e objetos de metal contendo seu nome em Canaã, Egito, Núbia e Catargo, aonde alguns ainda estavam em uso cerca de 1500 anos após a sua morte. Além disso também, arqueólogos atestaram que há evidências de longos períodos de fome no Egito, que coincide com a história bíblica aonde José interpreta o sonho do faraó, revelando um período de sete anos de fartura seguindo de sete anos de fome. Alguns historiadores também identificam Sechi como um faraó estrangeiro, por ser descendente de imigrantes, chamado Iksos. Essas pessoas dificilmente conseguiam destaque no Egito, mas Sechi, obstinado pelo poder, formou um exército, ganhou a guerra e exilou então o faraó da época, Apepe, para conquistar o poder e assim tomar o trono. O nome José quer dizer Deus acrescenta. Ele era filho de Jacó e foi vendido como escravo por seus irmãos e indo morar no Egito. E a história todos conhecem, mas o que a maioria talvez não saiba é quem teria sido o faraó na sua época. Quem era ele? Quem comandava o Egito? Quando José foi viver no Egito, mesmo contra sua vontade, pois ele virou um escravo, quem dominava o Egito era um povo invasor, que os egípcios chamavam de Iksos, que quer dizer povo estrangeiro. Os Iksos eram semitas asiáticos, que invadiram a região oriental do delta do Nilo, durante a 12ª dinastia do Egito, iniciando assim o 2º período intermediário da história do Egito Antigo. Não sabemos o nome desse povo invasor. Os egípcios os chamavam de Iksos, portanto, vamos entender sobre essa primícia. Eles dominavam o cavalo. Este animal era desconhecido pelos egípcios. E estes cavalos puxavam carros de combate, que é conhecido como bigas. Os egípcios não conheciam as bigas. Outro fator ponderante para os Iksos dominaram o Egito. E que eles conheciam o ferro, coisa que era desconhecida pelo povo egípcio. Um desses reis estrangeiros era o faraó Apope, ou Apepe I, que foi o faraó na época de José. Os Iksos eram semitas asiáticos, que invadiram a região oriental do delta do Nilo, durante a 12ª dinastia do Egito, iniciando assim o 2º período intermediário da história do Egito Antigo. Não sabemos o nome desse povo invasor. Os egípcios os chamavam de Iksos, portanto, vamos entender sobre essa primícia. Apope, ou Apepe I, governou o norte do Egito por 40 anos. Embora Apope I tenha sido governador do Baixo Egito, este faraó dominou toda a região. A história diz que Apepe I era Iksos e manteve relações pacíficas com os nativos do Egito. E foi nessa época que surgiu José, filho de Jacó, levado como escravo para o Egito e depois virou governador e vice-rei do Egito, ficando abaixo somente do rei, o faraó. Apepe I teve dois filhos, o príncipe Ipepe e a princesa Eriti. Apepe I era devoto do deus Seti, o deus da renovação. Após a morte de Apepe I, os Iksos foram expulsos do Egito, derrotando o faraó Kamud, o último rei Iksos. O faraó que expulsou Iksos foi o faraó Amósis I. Este faraó derrotou o faraó Kamud e foi também Amósis I que foi o primeiro faraó da opressão do povo hebreu. E levantou-se um rei e uma geração que não conhecera José. O espaço de tempo entre a morte de José, que está relatado em Gênesis, e o início da peregrinação do povo hebreu é aproximadamente de 220 anos. Quando o povo egípcio recupera seu país e expulsa o povo dominante e invasor, que são os Iksos, Amósis I começou a reinar aos 10 anos de idade e governou o Egito por 25 anos. Isto porque seu irmão mais velho, Kamés, morreu precocemente. Mas a sua mãe, Aotepe I, foi a corregente até Amósis I, ter completado 15 para 16 anos. Mas por que Amósis começou a perseguir os hebreus? Os hebreus eram amigos dos Iksos, que era um povo invasor de seu país, usurpador do trono, por serem semitas, igualmente ao povo Iksos. Amósis achou melhor escravizar os israelitas, para que estes não se levantassem igualmente como seus antigos dominadores. Então Amósis disse, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e muito mais poderoso do que nós. Vamos usar de sabedoria para com eles, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, eles também não se ajuntem com nossos inimigos e pelejam contra nós e subam da terra. Por isso e algumas coisas a mais que arqueólogos e historiadores acreditam, se então Apepe I era o faraó na época de José e foi viver no Egito. Alguns estudiosos acreditam também que Maa Ebrisechi formou um exército e ganhou a guerra e exilou também o faraó da época, Apepe, para conquistar o poder e assim tomar o trono. Por isso, alguns arqueólogos e teólogos acreditam que dá para encaixar perfeitamente que quando José chega ao Egito, provavelmente, Apepe era o governador. E nesse mesmo período, foi quando Apepe ganhou a guerra e exilou então o faraó da época e assim conquistou o trono. Mas por outro lado, a pergunta continua, quem foi o governador da época de José? Apepe I ou Maa Ebrisechi? Apepe I Apepe I